Essa é a rixa, é a coisa, é a saia. As galinhas são algumas das aves mais comuns do mundo devido aos grandes benefícios que elas oferecem para a humanidade. Seja em grandes criações comerciais ou em quintais de pequenos criadores, as galinhas estão espalhadas de todas as formas. A carne da galinha é apreciada há muito tempo pela humanidade e também por muitos predadores selvagens e domésticos. Existem várias espécies de animais carnívoros que comem galinhas, como raposas, cobras, cães domésticos e felinos. No entanto, até mesmo outros animais que nem são predadores podem tentar comer uma galinha se tiverem a oportunidade. Assim como os tatus. Quando o tatu ataca o galo é justamente quando ele aparece no galinheiro em busca de algo para comer. Os pintinhos podem ser alvos mais fáceis. Porém, até mesmo galinhas adultas e os galos podem virar refeição dessas criaturas. Essa é a coisa dessa, olha. Assim como nessas imagens impressionantes que mostram um criador que encontrou um grande tatu carregando o seu galo. Esse acontecimento ocorreu aqui mesmo no Brasil e deixou o homem impressionado com tal situação que não é muito comum. Isso é bem raro de acontecer, e ainda mais de ser registrado em vídeo como nesse caso. No final, esse tatu parece que não se deu muito bem. E aí André